Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com mais um vídeo de X-Plane 11. Fiz o número 333, com a Kiko Boeing 737 Max 8, com a Flai Firtual, para fazer um Volt Ficória com T-Cima Recife. Foi inicial em Barcas Palhaças. Galera, como se Ivan não vai precisar mais para fazer o Payload aqui. Tchau. 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 Coloca logo a cacete que cola. Bom, galera. Iniciando o embarque dos passageiros. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Minas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Bom, a nossa quer colar, a nossa ir acenar com esse quadro é a que se ficou hoje. Bom, vamos lá. . . . . Tchau, tchau. 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 Atenção completa, acione o funcionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere. Você quer colocar com o espaco, galera? O rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que coração quer colar, senhor Kodi Sata? Se inscreva no canal. 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 O que é isso? Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Galera, partiu o Recife. Vou liberar que os passacéis se acumularem lá atrás. Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Senhoras e senhores, por agora, nós vamos começar o serviço de bordo. Os que desejam, por favor, abrir a mesa em frente. Bom, galera, agora que nós vamos passar por cima de só o favor. Ah, sei que eu escalei até com o cenário que o aeroporto está, por favor. Tchau. 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 Mas estão seguindo com a fiasca que é o que interessa, galera. Tchau. Tchau. Beleza. Eu só vou começar a aquecer o avião, galera. Bom, galera, esses caminhos começam a causar por cima de Marseille, ó, ó. Vou pensar para aquecer o pé. Vamos secar aqui a aquecida. Tem um carro aqui também Tem um carro aqui 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 80 knots. 80 knots. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa cidade de destino. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. Ladies and gentlemen, welcome to our destination. For safety reasons, keep seated until the seatbelt warning light is switched off. Be careful when opening the luggage compartment for the removal of your carry-on items. The day would move during the flight. Thank you for flying with us. We wish you a great day. Cloudé. Send a couple of tiver-on. As we know that, we will not take it away from a little bit. Jouhouro! C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. And it will come back. To the back-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.